Olá meus amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao meu canal, Gilberto Américo falando aqui em nome da CSP mais uma vez. Quero falar para vocês hoje sobre esse arco que está aqui, esse cara aqui, trata-se de um Métios Apex 8, um arco aí concebido para tiro prático, para tiro ao alvo, tiro olímpico como se fala, para tiro de competição. Ele é um arco que ele vai medir 42 polegadas e 1 quarto de eixo a eixo, vai medir 8 polegadas de bracing, vai gerar aí até seus 310 FPS e vai te dar um range de puxada via substituição de CAN. Ele não possui módulo deslizante nem módulo substituível, você tem que trocar CAN, mas ele te possibilita uma puxada de 27 a 32 polegadas, 27 não, perdão, de 25 a 32 polegadas. Esse arco ele está disponível para venda, certo? Ele pode ir configurado na puxada de 26, 27 e meio ou 29, tá? Ele é um arco de 2013, é um arco usado, mas está com corda e cabo em perfeito estado, dura muito tempo ainda, um arco íntegro, totalmente íntegro, sem detalhes, né? Vamos ver se vocês conseguem ver alguma coisa daí. Ele está com um dilupe e um knockpoint instalado já. Eu não vou fazer disparo porque o arco está com 29 polegadas de puxada, não tem rest e para montar ele é mão de montar e desmontar depois, né? O que eu quero é poder mostrar para vocês e falar sobre ele. Sentiu interesse? www.csparchery.com.br Visita o site lá. Temos esse Apex, temos esse Stinger X, temos esse Prime Black 5, temos uma balestra Coalition, flechas, pontas, tudo que tiver listado no site está disponível. visita lá, faz o cadastro. Você que quer começar no arco, mas não curte caça, não tem lugar para caçar ou é contra a caça de javali, está aqui o arco para você começar a brincar, a atirar. Ele é um arco que regula de 40 a 70 libras, né? Via parafuso dos limb pockets. Você afrouxando aqui e aqui, você vai estar podendo diminuir a pressão dele, a potência dele. Ele já vem com o limb dumpners da limb saver, roller cable guard, né? Ele tem o cable guard aqui, o slider dele é roletado. 42 polegadas e 1 quarto, pessoal, de eixo a eixo. 8 polegadas de brace 8, 25 a 32 polegadas de puxada, tá? Sendo que para isso nós temos que substituir a cam, mas esse está disponível com puxada de 26, 27,5 ou 29. 310 fps. Para quem quer começar no tiro esportivo aí, tá aqui uma boa pedida. Quem conhece Matthews, né? Dispensa qualquer comentário. Então, como eu falei antes, sentiu interesse no arco? www.csparchery.com.br. Visita lá, se inscreve, se cadastra e leva esse arco. Ou o PSL Stinger, ou o Prime Black 5, ou a Coalition, ou outro, tem outro arco lá também listado, o PSL Prizing, tem outra balestra, a Bear X Constrictor também, que está lá listado no site. É só você fazer o seu cadastro se gostou de algum equipamento, né? Lembrando que esse arco, ele foi todo revisado por mim, tá? Ele está íntegro em todos os aspectos, corda está boa, cabo está bom, as cãs, os limbes, pintura tem alguns poucos detalhes, né? Por se tratar de um arco de 2013, pessoal. Mas o arco está em estado de zero, só pegando na mão para ver. Um abraço a todos, né? Lembrando mais uma vez, se inscreve no canal, aciona o sininho lá das notificações para receber notificações quando tiver vídeo novo, né? E compartilha aí meu vídeo aí, pessoal, meu canal. Um abraço a todos e até o próximo!